É uma honra muito grande, é uma organização que eu não tenho nem palavras para descrever, a gente tem apoiadores incríveis, a gente tem nossos superiores também, que são os chefes, o pessoal, todo mundo é muito incrível, acho que a torcida também, não tem muitas palavras, apenas que é a maior organização que tem no mundo, então é uma honra para todo mundo representar a Laude em qualquer competição. Meu nome é Leonardo Aves de Souza, sou conhecido como Robô e eu sou o top laner da Laude. Comecei a jogar LOL através de uns amigos meus, eu jogava outros jogos online, mas não tinha nenhum jogo que eu, era muito fixo assim, e acabou que um amigo meu tinha conhecido o LOL, era 2012 na época, eu lembro até hoje, e ele me apresentou, o primeiro campeão que eu joguei foi Fizz, e eu lembro que eu não sabia comprar a parte dos itens, então eu só dava recal e não comprava nada, 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 e eu comprava o item inteiro, por exemplo, um rabadão à vista inteiro, foi um jogo que eu gostei na hora, quando eu assisti o primeiro mundial também, que foi a Taipei Assassin campeã, eu queria estar no mundial, então por isso que eu comecei a me dedicar bastante ao LOL. Quando eu comecei a jogar, eu gostava bastante do Takeshi, para ser sincero, acho que ele é um cara que sempre teve muitos vices mesmo, jogando super bem, eu tentei jogar com ele também, ele me fez sem vice, infelizmente, mas ele era um cara que eu queria dar um título para ele, queria conquistar um título junto com ele, mas infelizmente, o poder do vice foi maior. Cara, acho que um título que me marcou muito, dos quatro que eu tenho, foi o do Flamengo em 2019, a gente estava lá no Rio de Janeiro, tinha um muito flamenguista lá presencialmente, acho que se eu não me engano, eram mais ou menos 14 mil, e estava basicamente 99,9% torcendo para a gente lá, a gente estava perdendo a série de 2x1, e cara, foi muito difícil ali no backstage para a gente conseguir se recuperar mentalmente, vir para o jogo 4x5 bem forte, a gente acabou conseguindo vencer o jogo 4x5, acho que eu consegui me destacar bastante também nesses jogos, e cara, ali, eu lembro quando a gente ganhou, eu olhei para baixo, todo mundo gritando, um barulho do caramba, acho que foi a final com mais barulho que eu já ouvi na minha vida, que eu participei, principalmente, acho que nunca tinha visto nada igual àquela final, com certeza, me marcou muito. Eu tenho um grande sonho, sim, no LoL, acho que primeiro é representar bem o Brasil internacionalmente, está um pouco difícil, mas acho que a gente está caminhando para finalmente conseguir aí uma representação histórica para o Brasil, então eu estou focando completamente nisso agora. Também agora estou com o objetivo de, pelo menos, empatar com o BRTT esse ano em títulos, acho que vai ser bem interessante você conseguir ganhar os dois splits e chegar em seis títulos, então eu queria conseguir aí ganhar esses dois, para pelo menos eu me igualar ali com o maior jogador da história, né? Acho que essa final de agora, na minha cabeça, pelo menos, vai ser uma final que vai ser difícil, a gente sabe que eles são um time bom, ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem um estilo de jogo bom contra o estilo de jogo deles, e a gente sabe que se a gente jogar nosso jogo, a gente consegue ganhar de 3x0, então é uma final que a gente está bem confiante, mas a gente também está com um pouco de pé atrás, porque a gente sabe que se a gente vacilar, eles vão conseguir vencer jogos, eles vão conseguir atrasar nosso early game, atrasar nosso ponto forte e fazer com que eles tenham alguma chance no jogo, então a gente sabe que vai ser uma série bem difícil, mas eu tenho total confiança em todos os meus companheiros de equipe e na minha própria Gameplay, eu sei que a gente vai conseguir aí ter um desempenho bom e quem sabe vai fazer mais um 3x0, se tudo der certo mais rápido ainda do que na última final. Cara, por enquanto eu acho que ainda vamos longe, eu não sei até quando que eu vou jogar, mas ainda nem parei pra pensar em parar de jogar, alguma coisa assim, primeiro eu ainda quero representar bem o Brasil internacionalmente, então até isso acontecer, pode ter certeza que eu vou estar jogando, pode demorar o tempo que for, se depender de mim eu vou estar jogando aqui sem dúvida nenhuma.